Olá, segunda-feira, 11 de março, está começando mais uma edição do SBT Interior e aqui você sempre fica muito bem informado. Veja então quais são os destaques da edição de hoje. O Ministério Público está investigando uma série de acidentes na BR-153 em José Bonifácio, num trecho de Pare e Siga. Mortes foram registradas no local. Um pescador morreu afogado ao entrar no Rio Grande para resgatar a vara de pesca que foi arrastada pelo peixe. Temporal atinge a região no fim de semana. Em Potirendaba, chuva forte provocou alagamentos e fez vários estragos pela cidade. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, uma excelente noite para você. E morreu este fim de semana no hospital de base em Rio Preto. Uma mulher de 43 anos que estava internada desde o dia 30 de janeiro, depois de se envolver em um acidente na BR-153 em um trecho de obras. O carro em que ela estava com o marido e o filho estava parado na fila naquele sistema Pare e Siga quando foi prensado por um caminhão que vinha logo atrás. O menino de 7 anos morreu na hora. Já o pai foi internado e já recebeu alta. E esse não foi o único acidente deste tipo. Tanto que o Ministério Público instaurou uma investigação para apurar os acidentes que acontecem enquanto os veículos estão parados no sistema Pare e Siga na BR-153 em José Bonifácio. São diversas obras ao longo de rodovias da região oeste e noroeste do estado de São Paulo. E para evitar acidentes, o sistema Pare e Siga é implantado. Mas o que deveria gerar segurança tem se tornado motivo de transtorno. Nos últimos meses, cinco pessoas morreram enquanto estavam aguardando no Pare e Siga. O caso mais recente foi no dia 30 de janeiro, que resultou na morte de mãe e filho. O carro deles estava parado quando foi atingido e prensado por um caminhão. O menino de 7 anos morreu na hora. A mãe, de 43, chegou a ser socorrida. Mas morreu depois de mais de um mês internada. Por conta dos constantes acidentes em pistas que estão em obras, o Ministério Público de José Bonifácio abriu um procedimento para apurar se as interdições estão sendo feitas de forma correta no trecho da rodovia que passa pela cidade. Ainda na BR-153, mas em Onda Verde, um homem morreu carbonizado após um acidente que envolveu ao menos quatro veículos. O trânsito estava parado em função das obras no local quando um caminhão caçamba não parou. Já na rodovia Assis-Chateaubriand, no final do ano passado, em Olímpia, uma jovem de 19 anos morreu depois que o caminhão que ela e o pai estavam bateu na traseira de outro caminhão que estava parado na pista, que estava em obras. Na mesma rodovia, mas em Parapuã, um idoso de 75 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas. Quatro veículos se envolveram no acidente. Um caminhão não conseguiu parar ao ver o sinal de Pari e Siga e bateu na traseira de um carro, que se chocou com uma picape e outro caminhão. Segundo o diretor administrativo financeiro da Triunfo Transbrasiliana, concessionária responsável pela BR-153, a empresa segue as regras estipuladas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. A primeira sinalização que a gente tem no Pari e Siga, olhando sob a ótica da obra para os veículos que estão vindo na via, é de 200 metros, onde um operador fica com um equipamento de Pari e Siga, com uma bandeira sinalizadora, um radiocomunicador. Para a fila, temos um segundo operador, que também conta com uma bandeira sinalizadora, e esse segundo operador vai caminhando conforme a fila vai aumentando. Segundo ele, muitos acidentes são ocasionados por causa da distração do motorista. Ele ainda afirma que investigações são abertas para apurar a responsabilidade em cada caso. Fatores como a imprudência, negligência e imperícia, como por exemplo, sonolência, consumo de bebida alcoólica, utilizar o celular ao volante, podem causar acidentes, mesmo quando toda a sinalização da obra está corretamente implantada. Este instrutor do SESC Senat reafirma que a principal responsabilidade deve partir principalmente dos motoristas de caminhão. O motorista tem que se precaver, ele tem que estar atento. E quando a sinalização, de longe eu consigo perceber que já tem carro parado. Então, se eu estiver atento, se eu não estiver fazendo outra coisa que não seja conduzir o veículo, eu vou conseguir parar esse veículo com antecedência, mesmo que ele esteja carregado, mesmo que seja um rodotrem, mesmo que seja um caminhão truque. Já o presidente do Sindicato dos Motoristas de Rio Preto afirma que a sinalização no sistema para e siga precisa de mudanças, como avisos na estrada, com maior antecedência para os condutores, além de condições de trabalho adequadas. Existem regras. O empregador tem que manter essas regras. E o trabalhador também tem que seguir essas regras. Que são as 8 horas diárias, 44 horas semanais, com descanso a cada 5 horas e meia, no mínimo de uma hora. Anos atrás a gente viu o Pare Siga com bastante recomendações que ia ter um Pare Siga. Pessoas com a bandeira falando, ó, alguma coisa está ali na frente. Hoje você vê que está muito em cima o Pare Siga. Diante de tantas mortes, quem precisa transitar por rodovias em obras não se sente seguro. Bastante perigoso, né? Na rodovia a gente tem que andar em certa velocidade e devido a esses problemas, corre rígido de acidente maior. Teria que ter uma sinalização mais preventiva, né? Um alcance mais longo para começar a sinalização para a gente já vir avisado para não pegar de surpresa, porque senão com certeza vai ocorrer acidente. É o mínimo que deveria ter. E foi soltar pela justiça e vai responder em liberdade a jovem de 23 anos que matou o padrasto a facadas para defender a mãe em Arasatuba. O Lucas Piccolo tem mais detalhes. Foi a própria jovem de 23 anos que acionou a polícia, dizendo que teria acertado uma facada no padrasto porque ele teria agredido a mãe dela. Segundo informações dessas duas mulheres, o homem chegou bêbado, drogado e com comportamento muito alterado em casa. Ele teria agarrado a mãe da jovem pelo pescoço e a empurrado. Neste momento, a jovem entrou em discussão com o padrasto. A mãe entrou no meio dessa briga também. Foi quando a jovem foi até a cozinha, pegou uma faca e voltou até o ambiente da discussão. Nesse momento, o padrasto foi para cima dela. Eles entraram em luta corporal. E ela alegou não ter acertado a facada nele, mas teria acertado o objeto na região da cabeça do homem. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ela chegou a ser presa, mas passou por audiência de custódia e foi liberada. E o fim de semana teve muitas ocorrências policiais na nossa região. Veja agora um resumo de notícias deste 11 de março. Uma mulher morreu e um homem ficou gravemente ferido em um acidente ontem à tarde em Birigui. Eles estavam em uma moto que foi atingida por um carro em um cruzamento da região central da cidade. A mulher foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor da moto foi levado para a Santa Casa da cidade e permanece internado em estado grave. A polícia está investigando o caso. Um homem de 47 anos foi preso em flagrante hoje de manhã com quase 50 quilos de maconha, divididos em 55 tabletes. A droga estava em uma mala no banco traseiro do carro em que ele dirigia. O homem foi parado em uma fiscalização de rotina da polícia rodoviária na Assis-Chateaubriand, em Martinópolis. Ele permanece à disposição da justiça. E um homem de 41 anos morreu afogado neste fim de semana no Rio Grande, em Issem. Ele estava pescando com a esposa e um primo e tentou resgatar a vara de pesca que foi puxada por um peixe. Ele acabou desaparecendo no rio. Uma equipe dos bombeiros foi acionada e depois de algumas horas, o corpo do homem foi encontrado. E depois, o temporal que deixou duas pessoas feridas em Potirendaba, o dia foi para consertar os estragos. Detalhes a seguir. De volta com o SBT Interior. E um temporal que atingiu Potirendaba, na região de Rio Preto, neste fim de semana, deixou duas pessoas feridas e casas tiveram que ser interditadas. O dia foi de mutirão de limpeza em uma das casas atingidas pelo temporal em Potirendaba, na região de Rio Preto. Ao todo, 16 residências foram interditadas. Parte do muro de uma creche caiu e o hospital assistencial ficou alagado. O volume da água abriu uma cratera nesta rua do bairro São Francisco. Um carro chegou a ser arrastado e caiu no córrego. Por sorte, o motorista conseguiu sair antes. Já neste outro ponto da cidade, uma casa precisou ser interditada após o muro do vizinho ceder. A residência foi tomada pela lama. Em 40 minutos, choveu 153 milímetros. Equivalente ao que seria esperado para todo o mês de março em Potirendaba. A gente estava ali na cozinha. Até então, a gente tinha acabado de almoçar. A gente estava ali conversando. Aí demorou um pouco. Aí veio um negócio preto, que foi o muro, que desabou. Aí saiu tomando a casa inteira de lama, de barro. Esse vídeo mostra que a força do vento arrastou um carro que ficou no meio da rua. Segundo a Defesa Civil, duas mulheres ficaram feridas por causa do temporal. Mãe e filha tentaram segurar uma moto que estava sendo arrastada pela chuva quando a enxurrada arrastou uma delas. A filha teve fratura nas pernas e o pulmão perfurado. Ela segue internada no hospital de base de Rio Preto. A mãe sofreu ferimentos leves. Fica a preocupação de uma nova chuva? Ontem ameaçou uma chuva mais forte. Vocês estão receosos com isso? Muito, muito. Às vezes está dormindo, e de novo caiu uma chuva e desbarrancar o resto que tem. E essa semana deve chegar aqui no interior uma massa de calor extremo. Vai ser a primeira do ano. E a partir de amanhã as temperaturas devem subir e até quinta-feira a sensação térmica vai passar os 40 graus. Amanhã, mesmo com o calor, não deve chover na maioria das cidades da nossa região. Beijo no mar. Em Arassatuba, o sol vai aparecer forte e à tarde as temperaturas chegam aos 34 graus. Mesmo com o aumento da nebulosidade, não deve chover. Em Presidente Prudente, a terça-feira vai ser um dia quente e abafado. Mínima de 23 e máxima de 34 graus com poucas chances de chuva. Em Rio Preto, o sol aparece entre nuvens e por causa do calor, a nebulosidade aumenta. Mas se chover, será em pontos isolados. Máxima de 33 graus. Em Turil, uma terça-feira também vai ser quente e sem chuva, máxima de 33 graus. Já em Santa Mercedes, o calor vai ser ainda mais forte com 36 de máxima e sensação térmica já perto dos 40 graus. Já em Nipoã, o sol vai aparecer entre nuvens. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. Mais um intervalo rapidinho. Eu volto já já. Não sai daí, não. Já estou de volta e com um recado importantíssimo, principalmente para quem mora em Araçatuba ou Birigui. Presta atenção, gente, nesta oportunidade incrível da TECOL. Casa equipada com suíte, quintal, garagem, área de serviço e de quebra, terrenão bacana de 140 metros quadrados. Tudo isso está esperando por você. Não deixe escapar esta chance única com condições especiais e parcelas a partir de R$ 299 por mês. E você ainda tem carência de seis meses para começar a pagar. Olha só que maravilha, é isso mesmo. Você não ouviu errado. Comece a pagar somente daqui a seis meses. Mas atenção, porque são as últimas casas com essa condição. As últimas dez unidades disponíveis. Então, pegue o seu celular, igual estou fazendo aqui com o meu. Aí você vai entrar no Google e digitar Casas TECOL. Vai clicar no primeiro ícone que aparecer, que é o site da TECOL, e você já se cadastra logo. Saia do aluguel e more perto dos principais pontos da cidade. O WhatsApp da TECOL está aparecendo aí para você na tela, junto aqui com o QR Code para você apontar a câmera do seu celular. Anota aí, porque é o 11-4003-1093. Compre sua casa TECOL em Arassatuba ou Birigui. Para você que possui renda familiar a partir de R$ 1.600 e tem filho, entre em contato agora mesmo. Não perca a oportunidade de, enfim, realizar o sonho da sua casa própria. Casas é com a TECOL. WhatsApp 11-4003-1093. E quando a gente pensa no prato do brasileiro, a combinação feijão com arroz é a primeira que vem à nossa memória, não é mesmo? E uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais revelou que o feijão está sumindo das refeições. O motivo? Nós vamos saber agora. Na casa da dona Lúcia, a tradicional combinação feijão com arroz não pode faltar. Toda segunda-feira ela prepara esse panelão de feijão para a semana toda. E quem agradece é o seu Valdir. O marido da aposentada não abre mão da leguminosa no prato. Feijão é o primeiro. Para mim, os outros são complementos. Se você me pôr uma picanha e um prato de feijão, eu deixo a picanha para você e fico com o feijão. Põe nos tapoers, né? Identifico e põe no freezer. Aí, só tirar, descongelar de noite, põe na geladeira, no outro dia está prontinho para comer. Mas o casal segue um costume que não vem sendo tão comum entre os brasileiros. Segundo uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, o feijão está sendo esquecido nas casas e restaurantes do nosso país. A tendência é que até o ano que vem ele deixe de ser consumido de maneira regular, que é entre cinco e sete dias por semana, e passe a fazer parte das refeições entre uma e quatro vezes ao longo da semana. A Fernanda já está dentro dessa média. Dona deste restaurante em Aracatuba, ela diz que de vez em quando acaba comendo feijão no estabelecimento. Mas na casa da empresária, o consumo é quase zero. Porque eu acho assim, dá muito trabalho. Às vezes na correria do dia a dia, a gente acaba tendo, acho que dá um trabalhinho e acaba cozinhando e não come. Deixa passar. O aumento do preço do produto e o consumo de alimentos que já são comprados prontos, justificam o feijão deixar de ser o queridinho do brasileiro. Muito obrigado. Assim como a grande maioria dos alimentos, o feijão pode ser deixado de lado dentro de uma rotina alimentar. O problema está nas escolhas na hora de substituir a refeição. Isso porque trocar esse tipo de vegetal por produtos ultraprocessados, por exemplo, pode ser prejudicial à saúde a longo prazo. A dica nutricional para quem quer deixar de consumir a leguminosa é substituí-la por produtos naturais, que forneçam principalmente fibras e proteínas. Aí a gente pode colocar principalmente as leguminosas, né, da mesma família do feijão, como grão de bico, lentilha, ervilha, que tem uma quantidade de proteína, ferro e outros minerais também muito importantes e quase que igual ali ao feijão. Ah, lá em casa o feijãozinho está sempre presente, porque eu confesso que eu gosto muito daquele feijãozinho cozido ali na hora. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia, audiência e paciência. A gente volta a se encontrar amanhã. Fica agora com as notícias do Brasil e do mundo. Está chegando o SBT Brasil. Tchau, tchau.